É que veio o resto TUBARÃO Calma, sacada aí TUBARÃO 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 Salou, sacnowadão, fica pro meu iros, school de vida TUBARÃO 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 O raposa Abre o olho O raposa O raposa O raposa O raposa O raposa Deixa ela apagar as cabeceiras Acabou Olha aqui, a minha filha está no Brasil no ar. Oi? Onde o Eduardo está passando? Está bonito! Ei, o Eduardo do Parão! Alô, Bruno! É que eu fui provar! O rosto da sequência é a bolsa! DJs, Júlio, Acer! Agora, mais malvado que nunca! Você está... Você está totalmente ligado! Na sequência do DJs, é pesado na galera! Júlio, Rua! Coisa nova 2017! O melhor do Tubarão! O viagem do Tubarão de Vale! Você está totalmente ligado! O que é o Rua? Vem! Pai! Vem! Vem! Pai! Música Música